A Minha Maior Sensação Seu diamante negro, um chocolate com pimenta Prestígio, atira seu batom, quero ver se você aguenta Experimenta, eu tenho talento e vou provar que posso te fazer muito feliz Experimenta, e o lance que quer comigo, amor, se for amor, eu também quero bis Experimenta, eu tenho talento e vou provar que posso te fazer muito feliz Experimenta, e o lance que quer comigo, amor, se for amor, eu também quero bis A Minha Maior Sensação é fazer amor contigo toda noite sem parar Adoro te fazer surpresa no café da manhã, após o dia clarear Te deixo provar meu sabor, se me tratar com muito amor Quero ser seu diamante negro, um chocolate com pimenta Prestígio, atira seu batom, quero ver se você aguenta Experimenta, eu tenho talento e vou provar que posso te fazer muito feliz Experimenta, e o lance que quer comigo, amor, se for amor, eu também quero bis Experimenta, eu tenho talento e vou provar que posso te fazer muito feliz Experimenta, e o lance que quer comigo, amor, se for amor, eu também quero bis Experimenta, eu tenho talento e vou provar que posso te fazer muito feliz Experimenta, e o lance que quer comigo, amor, se for amor, eu também quero bis Que delícia, chocolate com pimenta E aí, quer um pedacinho? Experimenta E aí, quer um pedacinho?